E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago Clash Royale Vocês pediram muito porque eu fiquei um dia sem trazer Vocês pediram novamente, mas não esqueça galera de estar deixando então o seu like Pra eu estar continuando trazendo esse jogo E também comenta aí qual é o outro jogo que vocês querem que eu traga O outro jogo que eu falava pra vocês estar trazendo é Clash Glam Alguma coisa assim? Fala pra vocês estar trazendo Então provavelmente eu trago ele também Mas comenta outro jogo aí, eu também estava pensando em trazer Roblox O que vocês acham galera? Comenta aí também se vocês querem que eu trago Roblox E comenta qual que seria o melhor minigame do Roblox que vocês estar trazendo Mas então não se esqueça de deixar o seu like Por favor galera, vamos voltar a fazer o apoio dos likes que vocês sabem dando Bater aquela meta de 10k Vamos que nós estamos próximos já Nós estamos com em torno de 8 mil likes Então vamos chegar aos 10 mil likes Vocês são gol ou não são? São ou não são? Se são, então deixaram o like já né Se inscreveram no canal e me seguiram no Twitter, correto? Então bora pra quem interessa Eu só quero ver o que que é isso aqui Ah, isso aqui só não posso assistir Ah tá Quem quiser me adicionar galera, acho que é Sky Ah, pode mandar convite aí Eu não sei se é possível mandar convite Eu não sei como é que faz Mas é só mandar convite Eu não sei, se for possível pode mandar aí Eu sei que é aqui, não é aqui É aqui que vem? Eu, eu não, não sei Eu preciso criar um clã né galera Também eu preciso Ah, eu preciso São amigos só do Facebook que eu posso? Eu não sei como que é galera Se for eu vou estar criando um Facebook Só pra poder estar adicionando vocês Porque pra quem não sabe realmente eu não tenho Facebook Eu preciso de mil moedinhas Como que faz pra ter mil, mil moedinhas? Eu não sei Ah, e pra quem quer saber eu tô jogando no aplicativo BlueStack Porque o meu celular não dá Então eu jogo esse aplicativo que é muito bom Oh, dá pra ocupar isso aqui Um flecha não Uh, dá pra ocupar o mini P.E.K.K.A Oh, dá pra abrir mais um baú? Nossa, acumulei bastante hein Mais ouro, mais esse cavaleiro Não, não Não, não gostei Vamos abrir aqui um baú de prata Mais ouro Ih Ih Ah Não gostei de nada que vem Não, não Vou abrir esse outro aqui O que que dá pra eu fazer? Dá pra eu abrir o P.E.K.K.A Não é, mano Mas eu ia pôr ele em lugar do igual Eu tô gostando do jeito que tá aqui assim Eu vou só subir isso aqui de nível Esse bombão que eu gosto dele, hein É bom ele Gosto dele Não sei se vocês vão, mas eu gosto Acho ele bom Ah, mais um Posso evoluir isso aqui Só mais um só Ih Não vai conseguir então, cara Não vai conseguir Vocês vão ver Não vai arrebentar a boca do balão É tudo Esse aqui eu não vou aumentar Esse duendinho por enquanto Mas então chega de conversa E bora pra batalha Não vai precisar arrebentar É tudo nesse trem aqui Mas se tem algum adversário Ao meu nível Porque eu sou o mestre Na verdade eu sou horrível Nisso aqui, mas tudo bem Já mandar aqui a carinha de feliz Que é aqui, né Pra mostrar que Que nós é amigável Vamos começar com a nossa Estratégia básica Dos básicos Do básico Vamos o que que nós Já pode começar Meter o louca Com o gigantão aqui Não pode, ó Meter o gigantão aqui Acho que seria bom Amei Hum Ah não, mas Quero ver quem Nossa, ele meteu já o louco ali, mano Ferrou Ele vai derrubar minha torreira Primeiro Ih, minha torreira vai cair primeiro Eu não vou conseguir proteger Eu não vou conseguir proteger Olha como vai ali Olha como vai ali, ó Se ele não tomar cuidado Só pra proteger aqui Só pra proteger aqui Eu preciso proteger aqui Eu vou ganhar aqui Vai ganhar aqui Vai ganhar aqui Vai ganhar aqui Vai ganhar Nossa, mano Essa foi pro pouco Essa foi pro pouco Foi tipo Se não fosse as caveirinhas, mano Se não fosse as caveirinhas Eu não tinha ganhado Porque as caveirinhas ajudaram Tipo muito Nossa, maluco Esse negócio aqui foi brabo Foi brabo isso aqui, velho Eita, nois Agora que eu vi Tem como vender carta? Não Se tivesse algum outro Se tem algum outro jeito Eu conseguir gold Além de comprar Se alguém quiser me dar aí Me dar uns gold aí, mano Mandar um código pra mim Manda lá no Twitter No DM lá Desculpa aí, galera Que eu sou pobre, mano Sou humilde Não tenho essas coisas, não Vamos pra próxima batalha aqui Deixa eu mandar aqui A carinha de feliz Sempre mandem a felicidade Porque você nunca pode ser brabo Com o seu amiguinho Nos jogos O que dá pra nós mandar aqui? Eu posso mandar já um guerreiro Vida louca Mas eu não gosto Mas vai Vou mandar aqui Ah, meu pai Vai, vou mandar um guerreirão aqui E vou mandar essa aqui Pra ela acabar ali O guerreirão vai bater ali Que eu vou fazer junto com esse aqui Pra ajudar Mandar outra aqui Nossa, ferrou Calma aí, ferrou Agora ferrou Ah, não, não ferrou não Vai ter cinco aqui E eu vou conseguir Eu vou conseguir invocar aqui Eu vou ter que mandar a minha valquíria A valquíria, ela bate bem A valquíria, ela bate bem Ela vai conseguir destruir aqui Bem tranquilo Olha a valquíria Rebenta eles Boa Boa, valquíria Você me confiei no seu poder Nossa senhora Vou ter que mandar bola de fogo aqui, mano Olha o tanto que surgiu ali Aê Nossa, ferrou Calma, esse cara Tá complicado ele Pra bater de frente Com esse negócio dele aqui O que eu vou ter que fazer? Vou ter que mandar uma casinha dessa aqui Se não, pra eu segurar essa horda Que ele vai estar mandando aqui Ah, ele colocou duas, gente Não, aí é sacanagem Aí ele tá atirando com a boca do balão aqui, mano Aí ele tá atirando com a boca do balão aqui, mano Ele tá querendo um x1 Ele tá querendo vir pra treta Nossa, ele botou um dragão, velho Tem que botar o bombardeio Não tem escolha Eu não queria Eu queria segurar mais a tropa Mas ele botou esse dragãozinho Então não compensa eu pôr isso aqui Tem que só segurar a boca do balão aqui Esperar mais um pouco Vai vir fogo Acho que eu vou segurar agora a cavalquídea Eu tenho que segurar pra cavalquídea E vou usar esse fogo pra segurar a boca da boticha Na verdade, eu vou mandar aqui, ó Esse fogo Mandar aqui, ó Pra ter aquela casinha ali Boa, agora sim Agora... Nossa, agora... Agora eu vou dar o troco nisso aqui Eu vou dar o troco nisso aqui agora Vou dar o troco Vou... Vou dar o troco nisso aqui Vou dar o troco aí Você vai ver Vou botar essa casinha aqui Agora eu vou esperar Tem que esperar Ah, ele botou outra Que desgrama, mano Cara chato Não, mas... Ah, agora o trem vai ficar louco Agora esse trem aqui vai ficar louco, mano Agora eu vou arrebentar a boca da boticha aqui Não quero nem saber Agora eu vou arrebentar toda essa boca da boticha aqui, mano Não quero saber, véi Vai atacar? Eu também ataco Bola de fogo, mano Eu também ataco Bola de fogo Vamos arrebentar tudo A boca da boticha aqui, mano Não quero nem saber Vou botar outra aqui, ó Vamos arrebentar e tudo nisso aqui, mano Se você quer arrebentar, vai arrebentar e tudo Olha o tanto de tropa que esse bicho tá invocando, véi Que troco esse? A gente tá atinando tanta tropa assim Meu Deus, véi Então é isso que ela tá atinando tanta tropa Não Não Ah, é? Sim, então Então beleza, então Então beleza, então Então beleza Então beleza, então Vamos dar a vira-volta aqui Ah, de novo Ah, ele não acertou tudo Perfeito Vamos atacar lá Suri lá Beleza Não que ele tenha essa cartinha aqui também, mano Essa cartinha aqui é muito chata Essa casinha A partida acabou? Deu empate? Ah, eu não destruí nenhuma torre dele Ah, mas foi louco, foi louco, foi louco Foi louco, foi legal, foi legal, foi legal Legal, foi legal Vamos pra próxima aqui Eu não esperava É, tipo, aquela carta Ele pegou muita carta daquela, mano Vinha toda hora pra ele Tipo duas Isso deu vantagem pra ele Mas eu não sou muito bom nisso aqui Então eu só tô dizendo o que eu acho que é Na real eu sou horrível nisso Então Só tô dando uma hipótese O que aconteceu na realidade Deixa eu tacar mais lanceiro aqui É, esse cara não vai fazer nada, não? Ah, ele vai tacar bola de fogo Sou eu, bola de fogo Calor tá de matar Agora pra confundir Pra deixar ele mais brabo Que a gente faz Tá com o gigantão aqui Quando a gente tira a caveirinha Ele fica perdidão Agora ele vai ter que proteger aqui É, fio Tô começando a aprender aqui o negócio Pra me chamar e confusar ele aqui, ó Não, aí bota Bombardei Ah, filha da mãe Não vai ficar assim Não vai ficar assim Não vai ficar assim Porque pra acabar com sua felicidade Vou colocar mais um aqui, ó Quero ver, mano Quero ver Tu vai ter que arrebentar a boca da botija Se quiser, mano Eu quero esse dragãozinho também Enfim Quando eu coloco os lanceiros aqui Pra acabar com esse dragão Ih, rapaz Arrebentar a boca do balão aqui mesmo Não adianta Você acha que pode comigo? Então aguenta aqui Minha valquíria, mano Valquíria pesadona Aqui, ó Aqui você tá desprotegido Você não vai despremer Só aceita Só aceita a sua derrota Que é iminente A sua derrota Ela é óbvia, meu amigo Ela é óbvia da óbvia Ih, ih, ih Que burro Dá zero pra ele Mano Vamos acabar com a boca do balão? Vamos acabar com a boca do balão? Vamos acabar Então deixa o seu like Que a gente vai acabar com a boca do balão agora Acabamos com a boca do balão Adeus Olha o que a gente faz aqui, ó Oh He, 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 he A boca do balão é tudo, tio A boca do balão é tudo, malu Acabou Acabou Quando a gente domina o espaço E vem o tio caveirinha com o gigantão Esse é o melhor combo que existe E rebentamos Foi a boca é tudo Vamos andar aqui, ó Uma cara de felizinho E Heróis Meu parça Bom, galerinha O vídeo foi esse Se você gostou de vídeo Já sabe o que deve fazer Deixar o seu like Porque você é um gol Não é? Correto Você faz da parte da minha família Então já deixa o seu like aí Pra dizer que você é um gol E que você está gostando dessa série também Não esqueça de comentar Se inscrever no canal Me seguir no Twitter Que está aí na descrição É Arroba Sky 1ms Colocando isso lá Você já vai ver O meu Skyzinho lá No Twitter Chega lá Vamos bater um papo E é basicamente isso Então muito obrigado Se você assistiu até aqui Porque eu vou nessa Falou E fui E é E é E é Obrigado.